Olha, pois é, isso que eu queria continuar, que não ficou completinho. Quando você diz, eu preciso fazer qualquer crítica, qualquer coisa que eu fale, precisa ser com muito cuidado, porque senão eu dou margem à volta do Bolsonaro. Isso é a mesma dicotomia a qual estávamos prisioneiros, reféns. Você acha que o país está fadado a continuar preso dessa roda do infortúnio? Olha, eu tenho a esperança de que não. Eu tenho a esperança, nós não sabemos, por exemplo, como a direita vai se comportar. Se a extrema direita vai ser isolada e ocupar um papel que em alguns países ela ocupa, minoritário, 10, 15% da votação, e se a direita vai buscar um discurso mais, digamos assim, atual. E democrático, inclusive. E democrático. Quando eu digo atual, eu quero dizer democrático, eu quero dizer ecológico, porque os conservadores ingleses, você vê o discurso do primeiro-ministro conservador inglês, uma das prioridades dele é o meio ambiente. Mas, Gabriel, você fala que depende da direita. E a sociedade, que foi um elemento que a Carla trouxe para cá, a sociedade está cindida nessa coisa e está refém dessa lógica. Ou é uma coisa ou é outra. Isso também depende, quer dizer, essa mudança também depende de como as forças políticas vão se comportar? Eu acho que depende das alternativas que as forças políticas possam oferecer à sociedade. Nós tivemos, por exemplo, nessa eleição, uma tentativa frustrada de criar uma terceira via. No entanto, uma das pessoas que atuaram nesse campo da terceira via acabou, de uma certa maneira, conseguindo romper um pouco o seu caminho, que é o caso da Simone Tebet. Da mesma maneira, pode ser que, como ela é uma terceira via que se associou a essa frente hoje, hegemonizada pelo PT, pode surgir também no centro-direita uma outra perspectiva. Vai depender muito das alternativas que foram colocadas e de uma visão crítica dos líderes. porque agora é muito cedo ainda, mas com o tempo as pessoas vão começar a perguntar por que o Bolsonaro foi um presidente da República que não se reelegeu? Gabiela, eu gostaria de... Gabiela, deixa eu... A Carla, ela tinha sinalizado para mim. Depois eu vou contigo. É...